Só pra avisar que eu tô chegando no meu voo Mas a gente vê, tem que fazer mais alguns shows Todo dia eu previ meu bombonzinho da Coco Show Só que eu vivo a correria e todos sabem quem eu sou E aproveito disso pra injetar mais na minha base Já tive pela menor ainda A vida são várias fases, a vida é a mesma É uma só, por isso eu gasto sem dó Mas nunca deixou faltar e não faz nada pela metade Tô fazendo dinheiro, adquirindo recurso Boto um milhão no bolso, boto um milhão no pulso Sou herdeiro do crime, é criminoso avulso Eu sou filho do dono, mas não sou filho do mundo Tô fazendo dinheiro, adquirindo recurso Boto um milhão no bolso, boto um milhão no pulso Sou herdeiro do crime, é criminoso avulso Eu sou filho do dono, mas não sou filho do mundo A luxúria tá em minha volta, mas não altera meu foco Eu tenho minha chuca, sou ela que pode beber no meu copo Ninguém jamais te tocou da forma que eu te to O estado tá até a sutileza que das palavras coloca Degustando o mundo e se você não vem A vida pode te trazer pra perto Mostrando tato e sutileza na postura e nas palavras Olha bem como vai fazer, como vai levar Tudo além dessa margem Nada mais eu me afasta de ti Mas só você me faz mulher Tô pro caso, compro moto, compro risco Com o sucesso que teve na arte, o gosto de grife Dizem por aí que eu tô tendo uma vida chique Mal sabiam que eu sempre vivi nesse pique Maldade na mente, mas nós é a pessoa boa Massagem na pureza, por isso é eterno eu sou Trabalhando muito até porque o tempo voa Quero te dar atenção, mas é que eu nunca tô à toa Quando dá, tu dá, pode aproveitar Te massagear, quando tudo isso acabar Depois de eu começar, a intenção é parar Aparecer no mar, deixa eu navegar Tu tem duas coisas pra fazer, eu também E deve ser por isso que a nossa se dá tão bem Que eu te ver lá em cima E talvez até faça parte disso Mas só de assistir você vencer pra mim tá tudo bem Degustando o mundo e se você não vem A vida pode te trazer pra perto Mostrando tato e sutileza na postura e nas palavras Olha bem como vai fazer Como vai levar tudo além dessa margem Nada mais me afasta de ti Mas só você me faz mulher A vida pode te trazer pra perto A vida pode te trazer pra perto A vida pode te trazer pra perto